Com mais de 6 mil agências em todo o país, os Correios são a nova opção para quem não conseguiu se cadastrar para receber o auxílio emergencial. E para evitar aglomerações, um cronograma de atendimento foi definido para todos os dias da semana. Em todo o país, são mais de 6 mil agências dos Correios. E desde o início deste mês, elas se tornaram mais uma opção para quem precisa pedir o auxílio emergencial. A ideia é atender a população mais vulnerável que não tem acesso aos meios digitais. A expectativa é de que os Correios realizem até 27 milhões de atendimentos. E as agências estão preparadas para receber essa demanda. Medidas de higiene e segurança estão sendo tomadas para evitar contaminação neste momento de pandemia. E funcionários foram capacitados para fazer o preenchimento do cadastro, que é de graça. Para que não haja aglomeração, foi definido um cronograma de atendimento semanal. Quem nasceu em janeiro e fevereiro pode ir a uma agência às segundas-feiras. Já os nascidos em março e abril serão atendidos nas terças-feiras. Quem faz aniversário em maio e junho deve ir às quartas-feiras. Quem é de julho, agosto e setembro deve ir às quintas-feiras. E aqueles de outubro, novembro e dezembro serão atendidos às sextas. Ao fim do atendimento, o cidadão receberá o número de protocolo. Após até 20 dias corridos, será possível consultar o agendamento do pedido em qualquer agência da empresa. Os correios não irão fazer o pagamento do benefício. O pagamento é efetuado pela Caixa Econômica Federal. E os correios só irão emitir a consulta para os cadastros feitos nas agências dos correios. Então, se o cidadão fez o cadastro por meio de um aplicativo módulo, esse cidadão não poderá consultar na agência dos correios, apenas aqueles que fizeram o cadastro nas agências.